Você mora em um apartamento pequeno e quer otimizar espaços sem abrir mão do conforto? A Isobed tem a solução perfeita para você! Com nossa linha de ferragens de alta qualidade, fica fácil montar sua cama retrátil. Acompanhe o manual de montagem. Você pode transformar seu quarto em um ambiente multifuncional em segundos e aproveitar todo o espaço disponível em seu apartamento. Além disso, a Isobed oferece atendimento personalizado com suporte e pós-venda de qualidade. Fale conosco e adquira agora a cama perfeita para o seu espaço!